Eu acho que vai... Ai, eu acho que vai cair. Acorda, mãe! Acorda, mãe. Acordei! 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 Que isso, menina? Eu dei um apagão aqui, né? Delirei, tá? Delirei que você tava trabalhando. Mas eu tô trabalhando. Mãe, inclusive, essa pesquisa aqui que eu tô fazendo. Você é a favor da construção do metrô do Mayer? Sim, claro, ou com certeza? Mãe, esse papo de metrô chato. Meu amor, a máfia dos ônibus não vai permitir que isso aconteça. Mãe, o metrô vindo pro Mayer, isso aqui vai ficar tipo o primeiro mundo. Nova York, Barcelona, Paris, em A1. Você acredita mesmo que esse metrô vai sair? Mas se as pessoas quiserem e lutarem por isso, sim. Qual é a sua resposta? A minha resposta, não sei. Não tem, não sei aqui, mãe, não tem essa opção. Claro que tem, tá aqui, não sei. Tá, mãe, mas não vale, entendeu? Jéssica, eu tenho medo, sabe o que é dessa obra ser daquelas que começam? Não termina nunca, larga tudo esburacado. Não tem como. Com os governantes que nós temos no Rio de Janeiro, isso não vai acontecer jamais. Entendeu? Não tem como. Isso é um absurdo que você tá falando. Mas isso... Não tem como.